Dança, dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Ela quer jogar pro trem, pusa mais pra frente, me puxou pela camisa e me olhou diferente É que ela sabe que nós é de raça, perde quando pose passa Gostou do meu estilo, bigode infinilance, eu desfaço Ela quer jogar pro trem, pusa mais pra frente, me puxou pela camisa e me olhou diferente